Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links! Bem, galera, no vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês um deck de Gladiator Beast. Sim, beijo as gladiadoras aí. E ganharam um certo reforço aí com o evento atualmente. E eu quero mostrar pra vocês como é que ficou. Eu fiquei na dúvida se eu trazia hoje o deck de Gladiator Beast ou o deck de Counter-Fairy. Mas aí eu parei pra analisar e falei, bem, Gladiator Beast eu nunca trouxe pro canal. Então é uma forma da gente ter esse conteúdo aqui também. E o Counter-Fairy lá na primeira evento da Theia eu trouxe. E do evento de lá pra esse o deck não muda nada. Você vai trocar só aquele dragão do Yu-Gi-Oh! lá pelo boss novo. Que é melhor, tá? Acho que funciona melhor no deck. Mas mesmo assim o deck ainda não fica uma grande coisa. Também não que o Gladiator seja alguma coisa também. Então sem mais enrolações, não esquece de deixar o like nesse vídeo aí. E dar uma olhada se não é inscrito no canal também, beleza? E nesse vídeo vai ter um duelo muito especial. Vamos pro vídeo. Conheça a Anime Arts Brasil. Lá você encontra diversas action figures, bonecos fungos e muito mais. Tem Dragon Ball, Naruto, Digimon e até mesmo super-heróis da Marvel. Os preços são ótimos e tem umas promoções bem doidas que você só paga o frete. Dá uma conferida lá. O link tá na descrição. Bem galera, esse é o deck, tá? O deck tá rodando com Equilibre agora. Eu achei que esse deck rodava muito com verificação da mente. Até mesmo com Equilibre também rodava. Mas agora o Equilibre tem que rolar 6 cartas mágicas, 6 armadilhas e 8 monstros. Aqui você pode botar 6 monstros só. Mas o ideal é que seja mesmo essa quantidade aqui mais ou menos. Você pode optar por outros suportes aqui, beleza? A gente tá usando basicamente quase todos os Gladiator Beast disponíveis no jogo. E eu coloquei um de cada novo, tá? Por quê? Porque é só pra mostrar pra vocês mesmo, tá? Porque o único que realmente é bom dos novos é o cavalo. Todos os Gladiator Beast tem aquele efeito que depois que eles entram num combate, seja eles terem atacado ou depois de terem atacado, no final da fase de batalha se devolve ele pro deck e embaralha o deck, obviamente, e invoca um outro Bexta Gladiadora do seu deck direto no campo. E quando ele invocar desse jeito o efeito dele ativa. Aí o efeito deles varia de um pra outro. Só pra deixar claro, tem algumas Bextas Gladiadoras que não tem esse efeito, tá? Bom, outra coisa muito importante desse deck é que quando eles estão no campo ali, você tem duas ou três Bextas Gladiadoras, você pode fazer algumas fusões de contato. E essas fusões de contato que são basicamente fortes do deck. Porém, no Duel Link ficou um pouco complicado, porque você não tem May Phase 2, né? Você não consegue jogar depois da fase de batalha, você só encerra tudo. Então a mecânica do deck ficou um pouco prejudicada por causa disso. Esse deck já é antigo, já. Ele já foi meta, já foi um deck muito forte. Engraçado que ele não veio arrebentando. Ele foi um deck que veio, ficou ali, foi ganhando força. Nada, tava no meta. Ele tava bem chato. Mas vamos lá, o cavalinho aqui, né? Ele tem aquele efeito, ele ataca e blá, 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 beleza. Depois disso, ele tem o seguinte, ó. Quando este card foi invocado em uma situação especial por defender um monstro, Bexta Gladiadora, quer dizer, quando ele sair direto do deck pro campo, basicamente, você pode ouvir já um monstro, Bexta Gladiadora em seu cemitério, faça a invocação especial do alvo, mas seus efeitos são neutralizados por este card e o alvo é embaralhado de volta no deck quando este card deixar o campo. Daí, beleza. Aí tem aquele efeito padrão lá de que ele ataca e volta pro deck. Então, basicamente, o que ele faz? Ele recupera um monstro do seu cemitério direto pro campo. É um efeito bem da hora, tá? Além de ter um ataque bem relevante, 1700. Eu confesso que gostei muito desse efeito. Mas o outro aqui, que é o Equest aqui, que é o outro novo aqui, ele tem um efeito que é muito parecido, só que ele dá... Aí, quando ele invocar a invocação especial, ele recupera do cemitério pra mão o Bexta Gladiadora. E eu confesso que isso não é muito legal, porque eu falo, pô, na minha mão eu vou ter que gastar a invocação normal de novo. Enfim, de repente, do turno, de repente, lá no final, quando você já estiver com três Bextas Gladiadoras no campo, você pode recuperar pra sua mão. Mas eu acho ainda que é meio irrelevante o efeito dele. E a última Bexta Gladiadora nova, que eu nem coloquei no deck ainda, olha o gatinho aqui, né? O Tigereus. O efeito dele ruim é esse aqui. Esse card não pode ser usado como matéria de fusão. Então você não consegue fazer as invocações fusões do deck, que é o coração, assim, que é um dos corações, é um dos recursos mais legais do deck. E ele tem o efeito seguinte, né? Quando ele é invocado na invocação especial, você pode descartar um card Bexta Gladiadora. Então não precisa ser necessariamente um monstro pra comprar um monstro Bexta Gladiador do seu deck pra somar um efeito interessante. O problema é que quando ele ataca, ele não volta pro deck e traz outro. Então isso é bem ruim, né, cara? Não acho que ele tenha um ataque relevante aqui, mas você acaba substituindo ele pelas outras Bexta Gladiadoras tradicionais, né? Principalmente o Lapuari, que tem o mesmo ataque aqui. O efeito dele é bem bobo, né? Depois que ele ataca, volta pro deck, blá blá blá, que ele dá dano sempre, não sei nem... Vou parar de repetir isso. Você já entendeu. E quando ele é invocado, especialmente por um efeito de Bexta Gladiadora, o ataque dele vai a 2 e 100. É um ataque relevante, digno de respeito. Pro meta atual, é maior do que, basicamente, quase todos os monstros básicos do jogo. As são dos monstros que são mais fortes. E nós temos ainda aqui o Bestiário, que é muito importante, porque quando ele é invocado de maneira especial, você destrói uma carta do componente. Então esse é muito bom, é um efeito muito bom. Também o Murmilo, que quando é invocado especialmente, ele destrói um monstro do oponente. Então é um outro efeito espetacular. Mas ele no deck é sempre um no deck só. E outra que a gente tem o de Macari, tá? Que é um cara bom. Ele é bom mesmo, porque ele dá 2 ataques. Então você vai querer usar ele ali pra finalizar o cara. Se você tem 2 ataques diretamente no oponente com ele, são 3.200 de dano. Então é uma ótima quantidade de dano que você vai dar. No geral aqui, eu tiraria aqui o Equest, que eu coloquei aqui, e colocaria mais um Bestiari, talvez. Ou mais um Darius aqui. Confesso que não fiquei muito satisfeito com o Equest, não. Acho que eu nem chego a usar o efeito dele de maneira relevante, entendeu? Agora do Darius aqui, eu chego a usar de maneira revelante pra partida. Porque uma coisa é o seguinte, você também pode trazer do cemitério as fusões, cara. Sim, porque as fusões são monstros de bestia gladiadora. O efeito dele dá alvo em qualquer bestia gladiadora, em qualquer um que estiver no cemitério. Então a gente aqui usa o Eraclinus, que ele é a invocação especial do Laquari, que é aquele vermelho lá de fogo, com outros 2 monstros de bestia gladiadoras no campo. Porque os 3 têm que estar no campo, você faz a fusão de contato. E no turno de cada jogador, quando um card de magia e barra armadilha for ativado, escarde um card, neutralize a ativação e destrua o card. Este card deve estar com a face para cima do campo, para que o efeito seja ativado e concluído. Ok, né? Então se eu acho que o cara der um canádia nele, o efeito não vai se concluir. É o que está escrito aqui na carta. Temos também o Neroks, que é muito bom. Ainda mais se você souber que o cara tem muitas cartas de Battle Phase, como disrupção, escudrenador, ou até um deck de Weaver e tal. É bastante interessante que, vamos lá. Ele, no caso, é a fusão também de 3 besta gladiadoras, mas aí não importa mais o nome delas. Vamos lá. Não pode ser julgado em batalha. Se esse card atacar ou for atacar, o saponente não pode ativar cards ou efeitos até o final da etapa de dano. Então nem caríbal funciona. E aqui é o negócio. No final da fase de batalha, você pode embaralhar de volta no deck adicional e invocar 2 besta gladiadoras no deck. No caso, ele invoca 2. E temos um aqui que é o Eseradil, né? Eseradil. Ele é meio meme aqui. Você coloca ele mais para preencher o deck, mas é bom ter 2 dele, 2 desse e 1 desse aqui mesmo. Mas essa aqui é legal, porque se você enfrentar alguém que estiver usando muita comporta, você consegue se livrar dos efeitos da comporta, você consegue se livrar de efeitos do cara, fazendo só isso aqui. E tem um combozinho que tu faz, é ficar embaralhando esse cara aqui, ficar invocando esse cara e botando uma outra besta gladiadora no campo e que tu segue levar o duelo até o turno máximo. E não é muito difícil isso, não. Mas as caras aqui são suporte, né, cara? Eu teria colocado mais canádia se eu tivesse mais canádia, mas aqui você pode colocar o que você quiser. E eu vou falar aqui, dar um pouco mais de atenção para buraco armadilha. Por quê? Buraco armadilha aqui, todo mundo que pegou a época do meta de Gladiator Beast, que estava um deck que estava todo mundo usando a ranqueada, era a carta principal do deck. Por quê? Você bota o monstro do oponente virado para baixo, aí você consegue atacar, aí você ataca o cara, consegue ativar o efeito da tua besta gladiadora, aí você consegue, por exemplo, trazer o gurmilo e destruir qualquer monstro do cara. Além do fato do monstro ter que ficar para sempre ali em modo de defesa, você consegue sempre ficar atacando ele. É muito bom. O controle também ajuda, também é bom. E eu botei o Ciclone Cósmico aqui, porque eu estou usando só um bestiário. Mas se você quiser botar dois bestiários, você pode até tirar o Ciclone Cósmico. Ele é muito bom contra a Amazona, mas eu confesso que peguei pouca Amazona. Acho que essa Amazona já tudo subiram. Eu testei esse deck só no Platina. É meio que isso. Tem disrupção aqui, né, velho? Para poder ferrar um pouco o cara, e quando ela pega, você sabe que ela faz um estrada. Primeiro replay aqui, né? Vamos lá. Esse replay é contra um Fuhair. Eu encontrei um cara de Fuhair. É até interessante a jogada que ele faz. Está com o deck Fuhair redondinho ali, 20 cartas, né? Ele só passa o turno para eu poder fazer alguma coisa. O deck que eu faço, você enche aqui o campo com as cartas mágicas. O que para esse deck é muito importante o backroll, né, velho? Então você sempre vai ter que vir com três cartas aqui na mão para segurar. Por isso que você usa Equilíbrio. Você vem sempre garantir com uma carta mágica, uma trap e outra. Aí, escondi o bichinho dele aqui, né? Ataquei uma vez. Ataquei dois, está vendo? O efeito dele é muito importante. Volta. Trouxe o Laquaren aqui. O Laquaren tem mais ataque que todos os outros monstros que ele for botar no campo, a exceção do Jinar, né? Aqui, infelizmente, ele conseguiu fazer a jogada dele. Só que, por sorte, ele estava com esse bicho aqui, vai invocar, vai encher o campo. Botou o Dina no campo. Tentou destruir o meu superimpulso, né? Dei alvo aqui. Aí, aqui foi a jogada errada dele, está vendo? Ele botou uma UIS setada. Não sei se ele queria botar em ataque, setada, não sei o que ele fez, né? Aí, isso aqui, eu consegui declarar ataque contra a UIS usando o Laquaren aqui, né? Então, vamos trazer aqui. A gente traz o meu milo para tu ver. E aí, esse duelo aqui, por exemplo, as pessoas que estão sendo relevantes são as antigas. As novas são o FED e nem cheiro. Aqui, ele teve que partir para a agressão, tomou uma disrupção. Ele até podia atacar mais uma vez, mas ele decidiu não atacar. Eu tinha mais um superimpulso aqui. Eu não sabia que eu tinha superimpulso, mas eu não quis arriscar. E aqui, eu trouxe o Jinar de Macari de novo. Pude atacar duas vezes ali, né? Minha ideia era destruir os dois monstros dele, sacanagem. Vamos lá, pessoal. Mais um Kaiba aqui, né? Kaiba está dominando a ranqueada, né, velho? Só tem Kaiba para cima e para baixo. Mais um Kaiba. Será que é outro? Fuhair? Eu não lembro se eu tinha um círculo dentro da contra a Fuhair. Aqui, eu não vi com a melhor mão de círculo. Não, aqui eu vi com... Eu vi com esfinge, velho. Contra esfinge, né? Esfinge também está bem forte, por causa do... Não é bem forte, não, né? Então, a galera voltou a rodar por conta do Fuhair, né? Eu acho até que a jogada dele foi um pouco... Enfim, ele garantiu o campo com três esfinge, então eu não vou falar nada, não. Se uma fica viva, já era. Aqui, o que eu fiz? A minha única carta que eu tinha chance contra ele era o Ciclone Codium, né? Ciclone não, parede da disrupção. E eu sei que ele tem algumas cartas para negativar meu backroll, né? Pode ser uma E-Tronade ou pode ser aquela carta que equipa e nega, né? Mas que... Down, né? Mas nada disso funcionou. Consegui usar aqui o efeito da disrupção e aqui já era para ele, né, velho? Um abraço. Um abraço para ele. A gente encheu o campo aqui e finalizou ele, né? Ah, tudo bem o poder da disrupção, né? A vitória que foi a disrupção que deu. Mais um replay aqui. Estava bebendo água, foi mal. Estou com sono aqui. Estou com sono hoje. É leve, hein, tá? Verificação da mens. Vamos ver que deck era esse que ele está usando. Não lembro. Aquário ali, né? Com porta, ciclone o Cosmo. Ah, isso é um deck de Amazonas meio zoado, tá? Ele está usando o espião Amazonas aqui. Que ele veio com a mão que ele queria, né? Que é usar ela como tributo para colocar a rainha. Então a gente colocou a rainha no buraco ali dela, né? Botamos nossas cartinhas e atacamos, né? Então ataca. Estou a entrar na fase de batalha. Sem medo. Devolvi ele para o deck. Trouxe aqui. Eu foquei em destruir primeiro o backroll dele, tá vendo? Porque se eu destruo uma das cartas dele de banimento ali, ele traz a rainha de volta do cemitério, né? Então agora eu vou destruir a rainha. Eu destruo o backroll, né? Então foi uma jogada um tanto quanto arriscada ainda. Usei esse clone código na carta nova dele, porque eu já imaginava que ele não era uma carta... Como é que eu posso dizer? Não era a armadilha das Amazonas. Porque eu ataquei e ele não ativou aqui. Aqui eu inventei de fazer a fusão do Necro... Necrolius? Eu acho que Neeróquios, na verdade. Eu estava falando Necrolius. Neeróquios. Porque eu imaginei que fosse uma carta de Battleface, aí ele não quis ativar naquela hora. Mas ele poderia querer ativar agora, então eu trouxe. Aqui eu enchi o campo de novo, né? E aí não tem mais o que ele fazer não, né, velho? Tipo, o campo já está absurdo de cheio, já. Aqui agora, se eu tivesse sacado essa carta um pouco antes, teria me dado muito trabalho. Teria que ter usado o Cyclelone Código exatamente nela. Por isso que é importante o Cyclelone Código. E aqui, o de Macari, né, atacando duas vezes. Eu vou errar o nome de alguns deles, tá? Desculpa! Vamos lá, aí eu encontrei o Weevil aqui. Ai, ai. Ai, ai. Acho que esse daqui era Burn, cara. Era Burn. Eu salvei ele porque eu faço aquela jogada que eu falei, de você recuperar do cemitério a fusão, cara. É uma jogada muito da boa mesmo. O cara botou o inseto aqui, o parasita nojento. Aqui eu botei as três comportas. É, velho. Igual que é deck com três comportas e três canais já vai longe, né, ranqueada. Se bem que esse aqui não foi, não. Um deck de rainha e inseto é bem legal. Acho que dá para explicar umas coisas sobre a rainha e inseto também, que o pessoal acha que ela é indestrutível e fala Poxa, mas o cara destruiu a rainha e inseto por efeito. O que aconteceu? Aqui o cara foi canalha, destruiu um monstro, sacanagem. Aí também estava sacando monstro nenhum, ele brincou. Aqui eu, por sorte, saquei esse bicho antes de sacar esse outro bicho nojento aqui. Aqui eu tive efeito do Darius, tá vendo? Recuperei uma bicha gladiadora do cemitério. Estou com os dois juntos, irmão. Por isso que eu falei que achei que ele é melhor do que... Se tivesse indo para a minha mão agora, por exemplo, eu estaria agora com dois monstros gladiadores no campo. Aqui é uma jogada dele muito sacana. Muito sacana, velho. Tudo bem, mas se esperar num deck de inseto, a gente tenha o inseto devorador de ondas, fiquei muito sacana. Se tivesse invocado o Nerófios, a gente tinha dado isso. E aqui é a jogada dele. Eu destruí o bicho dele, o Gafanhão Saltitão, e ele invocou a Ranha dos Insetos. Aí eu vou devolver o Aquário para o deck, embaralhar. Trouxe o Murmilo e destruí a Rainha. Aí o pessoal, nossa, destruiu a Rainha. Por quê? Porque a Rainha só tem os efeitos dela quando você tem outro monstro inseto no campo, entendeu? Foi isso que aconteceu. Usei uma comporta aqui no monstro dele. Ele invocou mais dois monstros. Vou usar mais uma comporta nesse monstro dele. Ah, por que eu não usei comporta na Rainha? Por saber que ia destruir ela, entendeu? Não me preocupo com isso. Usei uma joaninha aqui, enchei um pouco a vida dele. Não vai adiantar de muita coisa, não. Comecei a atacar aqui. Tomei dano. Ativei o efeito do bicho dele aqui. Perdi a primeira carga do torno do meu deck. Voltei a encher o campo aqui. Trouxe o cavalinho. Recuperei a fusão. Botei a fusão no campo. Baralhei de novo aqui. Trouxe aqui o Murmilo. O Murmilo destruiu o monstro dele. Eu botei ataque mesmo, porque eu sou bravo. E o cara quitou, né? Ok, galera. Eu fiquei ganhando e perdendo com esse deck por muito tempo. Esse deck tá longe de ser meta. Não vai voltar pro meta, não. Claro, você vai até tentar melhorar um pouco a versão dele, tá? Eu trouxe a versão só pra mais mostrar as cartas novas também. A não ser o gatinho, que já tinha uma porcaria. Eu cheguei a arranhar a subida platina 2 aqui contra esse cara. Mas olha o deck dele. Olha o deck dele. Olha o deck tipo raio desse cara, velho. Um bit. Um bit me ganhou, velho. É muito louco. E ele abriu com esse bit, tá? Ele abriu com esse bit. Acho que ele buscou a Wish. Enfim, não lembro mais o que aconteceu. Mas eu não montaria o deck assim, não. Tiraria o Moe, tiraria o Dinah. Tiraria um desse cara aqui. Acho que tiraria um desse. Não sei. E não usaria a armadilha, não. A armadilha não é muito boa, não, galera. Enfim, ficou num perde e ganha aqui. Eu não vou duelar ao vivo aqui. Eu vou atender uma campanha da galera aí lá no Discord. A galera tem pedido há muito tempo pra eu duelar contra um usuário chamado Kynor. De caldo Kynor mesmo, que ainda gosta de botar na comida. Mas olha só. Prepare-se pra reboot. Porque o cara é uma figura. Eu tô atendendo os pedidos da galera do Discord. Vou duelar com o caldo Kynor. O pessoal fez hashtag lá no Discord. O pessoal fez hashtag num vídeo do YouTube. Porque teve um vídeo do YouTube que eu ia duelar contra ele. E acabou que ele clicou pra entrar comigo. Só que ele saiu da partida pra eu trocar de deck. Só que quando ele saiu da partida, outra pessoa entrou e a gente fez o duelo. E, enfim, agora vamos duelar contra o caldo Kynor. Finalmente. Vamos lá, então. Bem, galera. Já estamos aqui com o caldo Kynor. Já, caldo Kynor. Alô, galera. Dá pra vir aqui. Vum, meu velho, com o meu deck de Winkos. Vou meter o barrote no Renan aqui. Vum, vou estourar o pé dentro do Tenagão. Vou dar um palmo, velho. Dá um, dá um parrote. Vamo simbora. Vem, tá misera. Filho cabrunco. E chega pra coxinha, lagartixa barriguda. Eita, misera. Pega a joia. O bicho to doido. Vamo simbora. Vem, tá misera. Vem, tá misera. E chega, rato. Que 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 eu? Aí o queijo. Equilibro. Vamo simbora. Aí tá cumprido. Eita, cabrunco. Filho do jumento. Vamo simbora. É agora. Fui, já vai pegar. Comecei aqui. Que é deck de Winkos. Deck de Winkos. Vai simbora. É Winkos, Winkos. Aquela Winkos lá do desenho. Da fada, né? Eu não sei o nome. Agora o bicho vai pegar. Vou dar um peidão. Toma. Vem, bora. Rapariga. Vem, safada. Ih, rapaz. Vem, eu bravo aí, velho. Toma. Controu. Controu. Vamo simbora. Eita, misera. Eita, misera. Tô com medo. Meu Deus, misera. Ai, Jesus. Não. Toma. Toma. Toma aí, meu cara. Chega o rosto. Divune. Divune. É agora. Vem, me pôr de vida. Vou curar agora. Um moleque. Pago e doido. Entendeu? Simbora. Renunte. Renunte. Volta das cartas. Eita, misera. Eita, misera. Meu Deus. Jesus Cristo. Nosso senhor. Esse campo teu aí já era. Ai, meu Deus. Ficou tudo. Meu Deus, Jesus. Ai, meu Deus. Do céu. Jesus Cristo. O que que ele fez? Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Do céu. Meu Deus. A mão tá ruim. Vai perder não, que não. Eu vou continuar, eu vou estourar o peinante dele. Eu vou estourar o peinante dele. Ai, meu Deus. Jesus, eu não tenho o carro da gente. Eu vou estourar o peinante dele. Ai, meu Deus. Jesus Cristo. Pede pato, mangalo, três vezes. É o que? Tô ouvindo. Tô ouvindo do pessoal aí, galera. Vamos embora, galera. Eita, misera. Eita, poxa. Eita, filho do urso. Respira, respira. Eita, cabrúnco. Eita, cabrúnco. Eita, misera. Não, 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 vou morrer. Eu sou muito bom. Calma, que não. Calma, que não. Jesus Cristo. Me ajuda a viver, Jesus Cristo. Eu gosto do Senhor, Jesus. Como o Senhor. Meu Deus, vai me atacar, vai me dar um barrote agora. Posta hora, meu peinante, meu Deus. Eu pensei que eu ia ganhar, meu Deus. Eita, deu tudo errado na minha vida. A mão, meu Deus. A mão, minha. Eita, misera. A mão, meu Deus. Eu perdi, vou perder, vou perder. Que isso, que não, tu brincou? Brincou tudo, brincou tudo, brincou tudo. Tô depressivo agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, perdi. Mas vou levar um barrote agora, meu Deus. Posta noite. Posta noite. Jesus, Jesus. Eita, tá bom, Jesus. Eita, misera. Vou tudo pra mão. Ô, gente. Surprise, motherfucker. Meu Deus, é o diabo. Eu morri. Eu morri. Eu tô velho, eu tô velho. Os corações das caras. Meu Deus. Nã, antes de tudo, eu quero fazer um agradecimento aí. Que fizeram a campanha. Foi jogar com o Renan. Fuga, gente. Obrigado por vocês aí que estavam vindo aqui no vídeo, galera. E obrigado aí pro clube da Swinx. Uai. Que chega, rato. Ai, obrigado, Kinaí. Obrigado, pessoal, que fez a campanha aí. Viu, a gente atendeu o pítido do Kinaí do Elan. Eu quase não consegui falar. O cara não para, velho. Mas obrigado pela partida aí, Kinaí. Obrigado, meu Deus. Obrigado por você. Tamo junto da mistura da área. Viu, qualquer coisa. Tamo junto da 24 por 48. E chega pra cocheira. Me deu pra roda. Depois a gente joga mais. E, ô, valeu. Beijo. Bem, galera. Esse é o vídeo de hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Quero deixar o like aí. E dar uma olhada se não é inscrito no canal também. Obrigado aí ao Kinaí pela partida. Ao pessoal aí. Eu vi que nos últimos vídeos vocês gostaram da ideia de duelar contra os inscritos. Ao vivo. Então, talvez isso se repita. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês preferem que eu dueli contra os inscritos. Ou se eu prefere que eu dueli na ranqueada. Nós com decks, assim, que a gente sabe que não tem... Sabe que a gente não vai ter um desempenho muito bom na ranqueada. E a gente duelar contra os inscritos fica mais legal. Será que a gente já vai perder mesmo? Irmão, no caso aqui que a gente acabou vencendo. Que ele brincou. A gente pode fazer uma graça aí. E duelar contra a galera aí. Que tá sempre colada no canal. Beleza? Então é isso, pessoal. Coloca aí embaixo o que você acha das bichos de gladiador. Se você acha que um dia elas voltarão a ser fortes. No Duel Links. E é isso, beleza? Não esquece de assistir os outros vídeos lá na tela aí. E eu acho que eu já falei tudo, hein? Valeu, galera. Tamo junto. Fui!